Saiba a verdade do cara, do golzinho, da liberdade provisória. Não tem nada de serenata não, o negócio é grave, rapaz. Roda a vinheta aí. Eu implorei pra voltar e ela me matou na rua. Outra é bonita. Bom, eu sou o Melhor Beito e vocês aqui no canal TV, meu. Sertanejo, canal mais Sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like. Esse é exclusivo, rapaz. Vamos bater 3 mil likes. Se sair por aí, ó, e não der crédito pro TV, meu Sertanejo, já tô logo avisando, viu? É exclusivo aqui. Bom, galera, antes de começar o vídeo, a gente tem que fazer a nossa indicação. Vocês sabem que a gente só indica coisa boa. Hoje é ele, rapaz. O Astro, Juan Soares. Ele que é um excelente compositor, agora está indo para o lado de intérprete, né? E ele está lançando a música Já É Meu. Inclusive, a composição é dele com o Felipe Pancadinho. Pra quem não sabe, ele tem muitas composições de sucesso. Entre elas, como é que a gente fica do Henrique Juliano. Parece piada também do Henrique Juliano, quem não lembra. Raspão, do Henrique Diego. Entre outras, confere o trechinho dessa música nova dele aí. Moda boa demais, produzida pelo William Santos. Então, galera, vamos ajudar aí o Juan. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição pra você ir lá no clipe e falar Eu vim pelo TV Meu Sertanejo. Vamos mostrar a nossa força aqui desse canal, rapaz. Bom, turma, ontem o Henrique Juliano publicou o vídeo do golzinho da liberdade provisória. O que aconteceu? No vídeo aparece um cara tocando liberdade provisória na madrugada e ele sai do carro assim e fica acenando pra uma casa à frente como se fosse uma serenata tocando liberdade provisória, né? E aí esse vídeo viralizou. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui pra você. O vídeo viralizou, chegou nos meninos, né? Do Henrique Juliano. E aí o Henrique Juliano queria ir atrás do cara, né? Pra saber como é que foi a história. Inclusive, ele colocou no story. Aí encontraram o cara, né? Aí nos comentários lá da publicação do Henrique Juliano, o Henrique Juliano comentou assim Pois conte-me mais a respeito deste vídeo. Onde foi e o que tu aprontou? Era na porta da cremosa isso aí? E aí o cara comentou assim, o cara que tava no golzinho, ele respondeu Foi na Sambaíba, DF, Distrito Federal, né? Brasília. Parei e liguei o som pra ver se ela saía. Mas me xingou todinho e me mandou embora. O rapaz comentou. Mas a gente recebeu uma informação, inclusive se você quiser ser um informante, coloca o seu número aqui do seu WhatsApp, que eu vou adicionar você no grupo de informantes. O grupo de informantes é que você vai mandar notícia, tudo que acontece do meio sertanejo pra gente criar os vídeos aqui pra vocês, a facilitar a nossa vida também, né? E aí após essa publicação, o Wilson Sertanejo, ele que tem o Sempre Sertanejo e o Sertanejo na Band, inclusive um abraço pro Wilson aí, obrigado pela informação exclusiva. E aí ele recebeu essa informação aqui. Boa noite, sou morador do condomínio ao lado deste prédio branco. O que o rapaz do gol fez não foi nada mais, nada menos do que se vingar do morador do prédio. Pois alguns dias atrás, ele foi na porta da casa do menino do gol de madrugada e ligou o som na maior altura. E na madrugada de segunda-feira, dia 6 de 1 de 2020, para terça-feira, dia 7 de 1 de 2020, em plena 2h40 da manhã, chega esse rapaz acordando todos, desrespeitando a lei do silêncio e acordando todos. Não ouve serenata, é balela, para não ficar feio para eles. A moça que parece na varanda grita perguntando se ele não tem educação. O esposo dela, que regula som automotivo, parece falando que chamaria a polícia militar do Distrito Federal. Porém, o vídeo foi cortado neste momento e estão dando ibope a pessoas sem ética. Uma informação que eu fui atrás do cara do golzinho para perguntar se isso é verídico. Aí eu perguntei para ele e tudo mais e ele falou, eu moro do outro lado da cidade. Esse vídeo aí foi mais uma brincadeira, não era serenata mesmo não. Eu namoro, só liguei o som lá na frente. Aí o povo foi me marcando e só entrei na brincadeira. Então não tinha serenata nenhuma. Ele não confirmou que ele foi se vingar, mas pelas palavras dele aqui, meio que dá a se entender que ele foi fazer isso mesmo, se vingar do cara lá. Colocar a liberdade provisória. É legal, ele entrou na brincadeira e tudo mais. Porém, esta é a verdade aqui do golzinho da liberdade provisória. Espero que vocês tenham gostado, turma. Deixa o dedo no like, comenta aí o que você achou, rapaz. Se inscreve no canal. E amanhã tem vídeo novo aqui, é compromisso. Tem vídeo novo todo dia para vocês. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí e fumo! E aí Obrigado.